E salve pessoal, como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem Pessoal, tá começando mais um vídeo aqui do Guido Aquário Já deixa aquele like, deixa aquele gostei Que hoje tem um vídeo no top Vou mostrar aqui como que tá as coisas, pessoal Aqui na casa nova E também vou mostrar como tá o jumbão Os meus peixes, então acompanha aí Fiquem no vídeo E é nóis pessoal, tamo junto Aí pessoal, depois da mudança Eu dei uma relaxada aqui no canal Em deixar de fazer vídeo Mas eu já tô voltando daquele jeitão Agora que tá tudo começando a alinhar Eu já tô começando a fazer As coisas tudo de novo ao normal Voltando ao normal, porque é uma loucura Mudança é uma loucura, daquele jeito Como vocês sabem, quem já se mudou Sabe que é uma loucura, você perde um monte de coisa Depois você encontra em uns lugares Que tava mal, óbvio Sabe como é, né pessoal? Sabe como é, né? Mas fechou O ganhador do aquário, pessoal Como vocês tinham visto aí no Instagram, quem me acompanha no Instagram Quem não acompanha tá aqui, ó Vou deixar aqui, ó Fiz o sorteio lá do aquário de 200 litros E ele já foi embora O Eduardo já levou Salve aí pro Eduardo E pessoal, vou mostrar aqui como que tá a situação Da nova casa que eu tô morando Como tão meus peixes Como que tão os outros aquários Então acompanha aí, ó Vou virar aqui a câmera Vou começar com esse aquário aqui, ó Esse aquário aqui, ele era aquele aquário de 200 litros No caso desse daqui, ó Olha a bagunça que tá, pessoal Olha a bagunça que tá aqui, ó Deu um 360 Na casa dele era os peixes que tava aqui, ó E que peixe que tava aqui, ó Tinha esse de 200 litros Tava ativo Tava com esse sampzinho aqui E aqui tão os peixes dele, ó Quando eu consegui montar, ó Nesse imóvel Esse imóvel aqui eu não ia mostrar pra vocês, pessoal Eu ia mostrar pintando, tudo reformando Mas como eu tive que mudar Eu coloquei nele Ó, pessoal O que que temos aqui, ó Um Oscar Bronze Tamo meio sem iluminação, tá, pessoal? Um Oscar Bronze Um Tucunaré amarelo Dois azul E um híbrido De amarelo com azul E também, pessoal Temos o nosso faca aqui, ó Temos o nosso faca Porém ele só fica ali embaixo Ele não dá pra mostrar E, pessoal A nossa trairinha pequenininha Ela acabou morrendo Porque eu vacilei De deixar essa tampa aqui aberta Essa parte aqui aberta E ela acabou pulando E aí eu perdi minha trairinha Mas enfim, pessoal Ó, ó o sistema da caixa aí rodando Vou mostrar como que tá os peixes aqui, ó O peixe aqui nessa caixa aqui, ó Que é o peixe principal lá do jumbão Se liga, pessoal Ó, não sei se vai dar pra vocês verem Mas é assim que tá os nossos peixes Eles tão bem de boa Eu tava dando uma minhoquinha aqui pra eles Ó, pessoal, se liga Essa minhoca aqui, pessoal Que eu pego, ó Ela é a minhoca Lá da minhocultura do meu pai Essas daqui, ó Ele tá começando a reproduzir Um monte de minhoca E eu tô pegando algumas lá Ó São minhocas boas Que comem Come rações Boas também Então eu dou de confiança aí Pros meus peixinhos Olha lá, Arona Comeu, Arona Ó que top Então são minhocas de confiança Que eu posso dar aí de boas Esses daqui também Eles já são esfomeados, ó Quer ver, ó Esses daqui, fi Se jogar Pode pôr até no vidro Ó Olha isso Põe no vidro aqui Que os bichos amam Ó Pegou Eles tão bem gordinhos, pessoal Tá todo mundo bem É Aqui também tá todo mundo bem E vamos Pessoal, ó Se liga, ó Eu tenho esse aquário aqui, ó Ele tá parado também E eu tenho mais outro aquário Quer ver, ó Esse aqui, ó Ele tá parado também E Mano Nossa, eu não sei Eu não sei como que eu vou montar E do que eu vou montar eles Tem muita coisa mesmo A nossa baseia Tem muita coisa mesmo Pra nós fazer ainda E espero que vocês aí No canal Acompanhem tudo E já deixa aquele like Pra dar aquela motivada, pessoal Fechou? Pessoal, antes de eu mostrar o jumbão Quero agradecer muito aí Quem participou do sorteio também Lá pelo Instagram Foi da hora Fiz uma live lá Quem acompanha lá Fechou? Muito bom Quem acompanha aqui também Agradeço também Muito Obrigado Vamos compartilhar aí Pra todo mundo Vamos se inscrever no canal A maioria das pessoas Que assistem o canal Não estão inscritas, pessoal Então não se inscrevendo aí no canal Vamos ajudar Pra dar aquela motivada Porque às vezes é difícil Você Faz um vídeo Faz um vídeo Manda lá pro canal Lá E não tem tantas Tantas pessoas vendo Dá uma desanimada Que é um trabalho bem Bem legal De estar mostrando assim Pra vocês Porém também gera um tempo De editar ali Coisas pra estar fazendo E Uma forma de eu agradecer vocês É fazendo o sorteio Interagindo com vocês E uma forma de vocês Também interagir comigo Também É chamando lá No Instagram Tem um grupo também Tem o link lá Tem o link lá do grupo no Instagram E também deixando o like E se inscrevendo aí no canal Então eu peço pra vocês, pessoal Se inscrevam aí no canal Pra dar aquela ajudada Deixa o like Compartilha pros amigos E é isso aí, pessoal Vou mostrar aqui o jumbão Pra vocês Tá top, top Zerei ele todo Não tem biologia nenhuma Na verdade Joguei umas tampinhas De delta fish Pra as bactérias E se reproduzindo ali No substrato Mas De mídia Não tem nada ainda Tá tudo na caixa d'água Junto com as aruanã Outros peixes Mas se liga, pessoal Se liga como que tá o jumbão aí Pessoal E assim que nós Se encontra aqui no jumbão Várias pessoas Vão se perguntar Que esse sol Que pega daqui Não vai deixar O vidro verde Então, pessoal Essa janela aqui Eu não tinha outra opção De deixar o aquário Não tinha como deixar aqui Porque eu ia interferir na sala E eu deixei aqui nesse canto Porque senão ia ficar Um canto morto Não ia dar pra reutilizar Então, eu deixei ele aqui No meio dessa janela Porém, pessoal Dá pra ver aqui em cima Que dá pra pôr cortinas, né Dá pra pôr cortinas Então, eu vou jogar uma cortina, pessoal E essa entrada de luz Vai parar Como tem outra janela aqui Pra entrada de ar Eu fazendo isso nessa janela É... Não tá... Como posso... Impedindo de entrar ar Em lugar nenhum Até porque também dá pra abrir Ela E mesmo com a cortina Vai entrar ar Então, pessoal Fechou? Então, vai dar tudo certo aí Outra coisa que eu queria mostrar Pra vocês, pessoal É... Meu aquário, ele não vazou No transporte Já fiz todos os testes Ele em nenhum momento Ele vazou É... Depois que eu enchi Em nenhum momento mesmo Tá aí inteirinho E assim vai continuar Porque ele nos dá Confiante, positivo E nos dá todo... Toda a positividade pra ele E ele também é um aquário Bem travado Eu mesmo fiz todos os reparos E eu tenho certeza Que meu trabalho foi Bem... Bem travado aí Nesse aquário É bastante silicone Fechou, pessoal? Então, ele tá... Ele se encontra assim Ultimamente, ó O sample tá rodando Sem nada Coloca aquela tirinha Pra ficar calibrando, ó E sem... Mesmo sem nada Ainda pega bastante sujeira Tá vendo? E eu vou mostrar Mais detalhado aqui Pra vocês, pessoal, ó Eu coloquei... Coloquei uns EVA E umas buchinhas aqui, ó Pra não zoar o chão Porque esse chão aqui Um piso desse daqui Pra trocar Deve ser chato pra caramba Então, eu coloquei Pra não riscar nada E, pessoal Aqui eu coloquei, ó A bomba Ela tá rodando Com um a menos E aqui dá pra ver Não vai dar pra ver Mas eu coloquei O sisteminha Diferente dos canos E aqui eu coloquei Minha luminária Então, eu pretendo Melhorar sim Minha luminária Eu não acho Que é uma luminária Totalmente boa Pra esse aquário Porque até porque Ela não pega De fora a fora Tá vendo? Mas ela tá iluminando bem E minha circulação Ela não tá tão boa também, ó Como vocês podem ver Aquela UVMaker ali, ó Não sei se ela tá ruim O que tá acontecendo Mas ela não consegue Jogar, não Então, se eu colocar Uma UVMaker Provavelmente já melhora Aqui foi quando eu enchei A mangueira, né? Ah, verdade Quem assiste o canal Sabe que essa parte aqui Não Do aquário não Ficava com substrato E agora tá com substrato Enfim, pessoal Aí eu mudei Todo o encanamento aqui, ó Já tá outra coisa E é isso daí É assim que se encontra Aqui Todos os aquários E peixes Pessoal Obrigado mesmo aí Por vocês acompanharem Uma nova jornada Aí na casa nova Pujumbão Top demais Do aquário Da hora mesmo E é isso aí, pessoal Obrigadão Lançando mais um vídeo Pra ninguém ficar desamparado Do que tá acontecendo Fechou? E é isso daí, ó Topzera Valeu, pessoal Tamo juntão, hein? Tchau, tchau